Marcado. Iniciar. Interromper gravação. Caixa de seleção. Marcado. Fala, galera do canal Manos da Acessibilidade. Por aqui, Matheus aqui. Bom, pessoal, passando para fazer apenas um comunicado, beleza? Vocês estão acostumados com os jogos do nosso campeonato sendo feitos às sextas e sábados. No caso, na primeira fase, com o término da fase de grupos, nós fizemos as semifinais apenas na sexta. E a gente faria a final neste final de semana. Só que uma das finalistas terá um compromisso familiar e a gente não vai fazer essa final neste final de semana. Vai ser no outro, tá? No dia 31, provavelmente no sábado, beleza? Então, neste final de semana, não teremos vídeo do nosso campeonato aí. Afinal, vai ser na próxima semana, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sino das notificações. Valeu, tamo junto. É nóis, valeu!